Bom, estamos com o assunto do dia de hoje, debatendo moradores em situação de rua ou moradores de rua como queiram. E estamos discutindo com Laís e Selma, duas assistentes sociais, duas pessoas que são especialistas e que a pergunta que fica é por que muita gente, ao olhar ou se deparar com alguém em situação de moradia de rua ou morador de rua, geralmente recrimina aquela pessoa? Isso é bem comum. Sim, muito pelo estereótipo, pelo que a gente construiu socialmente como uma figura do belo, do que é socialmente aceitável. Então, as pessoas, às vezes, ao olhar para alguém, e isso acontece muito, assim, de olhar e as pessoas não estarem em situação de rua, mas a pessoa, por estar sujo, por estar, enfim, às vezes até não é alguém que está dormindo na rua, não é alguém que tem trajetória de vida na rua, mas que precisa trabalhar e que passa o dia na rua. Então, existe um olhar realmente muito discriminatório, que é o que a gente já iniciou, a conversa, e um olhar também que vincula diretamente à violência. E, com isso, eu não quero dizer que as pessoas em situação de rua, né, todas elas são pessoas que não praticam alguma, algum, não vivenciou alguma trajetória de ato infracional, né, de ter passado por sistema penitenciário, assim. Na verdade, é muito comum ter pessoas que vieram dessa trajetória nas ruas, mas é super importante que a sociedade não olhe dessa forma, não olhe para as pessoas já vinculando, porque a gente também tem muitas outras pessoas que não passaram. E a gente precisa também, para além de fazer essa diferença entre alguém bom e alguém mal, né, alguém que passou por uma vivência, né, de ter ficado em determinado período detido e que agora está de novo na sociedade, a gente precisa, na verdade, romper com isso. Eu acho que, principalmente, é romper com essa dualidade do bem e do mal, né, de quem é essa pessoa em situação de rua que está, que é o considerado malandro, né, o marginal, né, e a pessoa que não faz uso de substância, né, ilícita, que a gente também encontra muito na rua, pessoas que fazem uso, né, de álcool e outras drogas, na verdade, a gente encontra no mundo, a gente não encontra só nas ruas, a gente encontra em diversos locais, a gente encontra na casa do vizinho, às vezes, a gente encontra até na nossa. Então, acho que a gente precisa superar isso e entender e tratar as pessoas como pessoas, né, na verdade. É uma mudança cultural, Laís? É difícil, hoje em dia, mediante toda a realidade que se vive, pedir às pessoas que, né, não sintam medo de se deparar com o seu semelhante, independente de como ele se apresente para você? Esse é o maior desafio, acho que desafio, enquanto operadora de política pública, né, que está nesse momento na coordenação do Centro Pop, mas um desafio pessoal, um desafio humano, assim, acho que enxergar é um desafio que eu coloco para mim também, né, no dia a dia, no encontro com as pessoas, é tentar não julgar, né, eu acho que isso é algo que a gente precisa fazer, mesmo exercício, né, cotidiano, diário, mesmo nós que escolhemos trabalhar com gente, que estamos no dia a dia com pessoas, de não julgar. Então, só que isso, né, para quem está em situação de rua, que já é uma situação de extrema violação de direito, de extrema violência, né, que é o cerne da sociedade, né, que são pessoas que estão excluídas, assim, acaba que isso se torna muito maior, né, esse olhar, essa discriminação, assim, é muito maior para essas pessoas, né, então, é preciso um olhar diferenciado e aí digo mais, assim, que extrapole essa dualidade do bem e do mal, porque também acaba que a gente cria guetos, né, também, de olhar, ah, fulano é pessoa em situação de rua, mas esse merece isso, esse não merece tal encaminhamento, né, eu insisto, né, que a gente precisa estar cada vez mais junto desse que é considerado o problema, o que não merece a atenção, a pessoa que está, porque os marginais, né, eu acho que a gente tem que colar nessas pessoas para poder tentar produzir alguma mudança, né, porque se a gente não produz mudança ali, né, a gente está só reproduzindo o que a sociedade vem reproduzindo ao longo dos anos, assim, né, que as pessoas são boas e más, umas merecem, outras não merecem, e isso, para quem vive em situação de rua, acaba sendo muito pior, assim, é uma, agrava muito mais, a pessoa que está vivenciando a situação acaba recebendo uma carga muito maior, né, dessa discriminação. É, e uma coisa que a gente percebe, né, principalmente os agentes redutores de danos, quando chega para essa população e tem um que está doente, aí diz, mas você está tão perto de uma unidade de saúde, porque não vai, porque não vão me atender, né, O redutor de danos acompanha esse usuário para a unidade de saúde, faz cartão SUS, e eles são atendidos. Muitas vezes voltam, né, com a medicação, com os exames marcados, retornam ao médico e o médico já atende com uma outra, um outro olhar. Ou seja, né, a gente precisa superar, realmente, porque mesmo nos serviços públicos, né, existe isso. A gente acaba reproduzindo, ou seja, é tão desafiador que é maior do que nós, assim, né, Eu digo porque é o exercício diário mesmo, assim, de não julgar, que vai ser que a gente, no cotidiano do trabalho mesmo e da vida, a gente acaba encontrando com diversas pessoas e é tão maior que a gente, às vezes, acaba em algum momento, né, julgando. Então, é preciso que as pessoas olhem, realmente, para si e façam esse exercício de olhar para o outro, né, Aberto, né, a esse encontro, disposto a ouvir e a entender o que é que leva às escolhas de cada um. Ô, Selma, você falou de um ponto que me chamou muita atenção, quando você disse que muitas vezes a pessoa está precisando de ajuda e não acredita que essa ajuda vai ser dada, tão somente porque ele está à margem, né, muitas vezes, da sociedade, como você falou, Laís, excluído. Mas, é, a dificuldade deve ser ainda maior porque muitas dessas pessoas é, se apresentam sem qualquer tipo de documentação. Mal sabem o seu nome, muitas vezes, né, então, esse é um outro trabalho, né, talvez isso dificulte ainda mais essa prestação de acolhimento, né, de serviço mesmo para essas pessoas que estão necessitando de, às vezes, saúde, às vezes, de uma educação, às vezes, de um aperfeiçoamento para ser novamente inserida. Muitas das pessoas que vivem nas ruas, acredito eu, são profissionais de alguma área que estão fora do mercado porque se encontram nessa situação. É um trabalho bem árduo nesse sentido também, né? É, então, quando a gente encontra uma pessoa que não tem a documentação, né, a gente caminha para o centro pop, né, se a gente vai na unidade de saúde e essa pessoa está sem o cartão do SUS, a gente começa a perguntar mas você já teve o cartão do SUS? Ah, já tive, né, quando entra no sistema, sim, mas tem, vamos dizer, José Carlos. Tem muitos José Carlos por aí. Ah, me diga o nome da tua mãe. Aí vai pelo nome da mãe. Ah, você morou em tal cidade. Então, você tem o cartão do SUS de lá e a gente consegue puxar esse cartão do SUS? Então, isso para eles já é uma satisfação muito grande. Quando a gente chega numa roda de conversa, né, que eles estão livres. Ah, eu preciso de um dentista, mas na unidade vão me atender? Vai, vai lhe atender. Você me leva? Levo. Ah, mas eu tenho meu cartão do SUS. É muito importante isso. Quando não tem a documentação necessária, a gente caminha, assim, para o centro pop, a gente acompanha até a defensoria pública para fazer, para tirar de novo a documentação necessária. Além do trabalho que é feito no próprio centro, vocês também necessitam da formação de uma rede de atenção, né? Principalmente, essencialmente. Na verdade, o centro pop, né, ele é um serviço que fundamentalmente ele não funciona se não estiver sozinho, assim. A gente fala em completude institucional. O centro pop, ele é um desses serviços que ele acaba se tornando incompleto se não há parceria com a rede. O nosso trabalho fundamental é um trabalho de articulação com a rede de saúde, a rede de educação, os órgãos de trabalho. Então, assim, lá a Selma estava falando do encaminhamento para o centro pop, mas no centro pop a gente não tira a identidade. A gente tem uma articulação com o instituto de identificação, né? E aí, todas as pessoas, né, que já tiraram o RG, né, sabem que pagam a taxa, né? E aí, através do acolhimento no centro pop, do encaminhamento, da orientação, né, do nosso parecer lá, que é emitido pelos técnicos, que atende as pessoas que frequentam o serviço, que são acompanhadas pelo serviço, e existe uma isenção dessa taxa, né? Então, a gente proporciona essa isenção através desse equipamento para que as pessoas possam ter acesso à identidade, que é um direito, né? Enfim, aí tem a questão de CPF, carteira de trabalho. Então, a gente encaminha para documentação para os órgãos diversos, para retirar da documentação, né? Algumas pessoas chegam até nós em menor quantidade, mas sem sequer lembrar onde nasceu, sem ter o registro de nascimento. Então, tem uma parceria com a Defensoria Pública, né, para essas questões. Ou seja, tornar esse morador de rua efetivamente um cidadão legal, né? Um cidadão conhecido e reconhecido, né, em qualquer lugar que ele vá. Isso. As pessoas que estão em situação de rua, e aí não é só no Centro Pop aqui de Aracaju, mas falando de política pública de uma maneira geral, o Centro Pop é, faz parte do serviço, da rede de serviço sócio-assistencial, da assistência social, que tem em diversas cidades, né, que tem em população, que justifica a existência, né, de, ou seja, muitas cidades têm esse Centro Pop. E aí o Centro Pop oferta esse serviço de referência especializado para a população em situação de rua. Fundamentalmente, a gente trabalha com essas parcerias, com essa articulação de rede, e dentro do equipamento a gente tem ofertas de atividades educativas, a gente falou um pouco, né, da necessidade da educação, um pouco antes de iniciar a gravação. Então, a gente tem educadores sociais nesse, no Centro Pop, né, que fazem atividades educativas dentro do equipamento, junto com o psicólogo, com assistente social, né, a gente faz o atendimento psicossocial, primeiro escuta, né, acolhida no serviço, né. No Centro Pop, a gente, daqui de Aracaju, a gente oferta a alimentação da manhã também, que é realizado dentro do próprio equipamento, e a gente tem uma parceria, a gente também oferta, através de uma parceria com o restaurante popular, que é o Padre Pedro, a gente oferta almoço e janta para as pessoas que estão em acompanhamento no serviço, e que foi avaliado pela equipe a necessidade, porque é isso, fazendo, voltando de novo, algo que a gente já estava, já falou, né, nem todas as pessoas em situação de rua, necessariamente estão dormindo na rua, necessariamente não vão ter o dinheiro de uma alimentação, né, porque algumas pessoas estão na rua, pelo acesso ao trabalho, tem uma questão estrutural, né, a nível de Brasil, que é o desemprego, né, que é a sociedade capitalista desigual, que a gente tem visto, tem acompanhado os noticiários, né, que tem aumentado muito, a gente, quem está na ponta, assim, que trabalha diretamente, que convive diretamente com pessoas em situação de rua, tem notado que o desemprego tem trazido mais pessoas para a rua, e aí, repito, não é necessariamente para a rua, para dormir, para morar, para fazer morada, mas é para a rua para trabalhar, como flanelinha, trabalhar como, né, guardador de carro, trabalhar vendendo no transporte coletivo, bala. Porque muita gente, às vezes, né, Laís, só me interrompendo um pouco, acredita que aquela mãe que está no semáforo com seus filhos, ela seja alguém que more na rua, né, o menino que está, franelinha, lavando o carro na rua, numa praça, né, ou num lugar aberto, público, ele também é morador de rua, e a gente precisa separar, né, Existem aquelas pessoas que trabalham e que frequentam a rua e aquelas pessoas que vivem, né, na rua. Há uma distinção de um público e esse público precisa ser separado. Isso. A gente não pode negar que existe uma quantidade grande de pessoas que, nesse momento, estão sem moradia. E aí, eu digo no contexto nacional, assim, não falo nem só de Aracaju. Tem uma quantidade grande de pessoas que não estão conseguindo acessar, né, não conseguem ter casa. A gente está falando, de novo, de desigualdade social, enfim. Se a gente tiver, inclusive, assim, se a gente tiver uma oferta de 100 casas, a gente vai ter 101 pessoas, né, no outro dia, porque é uma questão estrutural, macro, é muito maior. Então, existem pessoas, sim, que utilizam a rua como espaço de dormitório, né, que a rua, realmente, a gente pode até falar que são moradores de rua. Eu não gosto muito da nomenclatura moradores porque dá uma ideia de permanência, né. E eu acho que, mesmo que exista, a gente tem pessoas que vivenciaram trajetória de rua de 20 anos em situação de rua, mas que, em algum momento, né, conseguiu acessar outras possibilidades, desejou acessar outras possibilidades e, enfim, saiu da situação de rua. Então, aqui, morador de rua, parece que é algo que a gente vai morar na rua. E aí, não é isso, assim, então. E, voltando para o que você perguntou, a questão de pessoas que trabalham na rua, o que é muito maior. Existe um número grande de pessoas que dormem e usam como espaço de moradia temporária, mesmo que essa temporalidade não possa ser medida, assim, que pode ser um tempo muito grande ou muito curto, um período transitório enquanto estou aqui em Aracaju e, né, sou de Salvador, sou de outra cidade, ou um período transitório em que aconteceu um conflito familiar, um conflito no território de existência e eu, né, naquele momento não posso estar lá. Então, tem essas pessoas, né, que moram, que dormem, e tem as pessoas que trabalham, que é a maior quantidade, que é o maior quantitativo de pessoas, que é um público vulnerável, sim, que está exposto, que está na rua, que o trabalho é precarizado, né, que, enfim, muitas vezes insalubre, né, que tem o público das mulheres profissionais do sexo, que sobrevivem do trabalho, essas que ficam expostas na rua, nas esquinas, né, qualquer horário do dia ou da noite, né, que são acessadas pelo projeto de redução de danos, acho que o Samu pode falar um pouco mais, mas é, são pessoas que acabam estando em situação de rua, né, para fazer a manutenção, seja para manter as suas necessidades básicas da sua família, né, porque não encontrou outra forma de acesso, ou também, né, e aí eu abriria vários parênteses, tem vários tambens, porque não existe um, um só motivo, né, é multifatorial, é multicausual, ou também, um desses também, pessoas que estão ali por uma questão de cultura, cultura familiar, entendeu, assim, eu acompanhei uma família em que, e nem foi no trabalho no Centro Pop, assim, em que o pai levava a criança, enquanto, né, uma família que não tinha, uma família muito pobre, né, que não tinha acesso a, acesso financeiro mesmo, recurso, né, para acessar outras possibilidades. Então, naquele momento, há um tempo atrás, né, quando ela era criança, né, eu conheci já, já a conheci adulta, né, o pai levava ela para pedir, né, usava, explorava o trabalho infantil, que, para ele, aquilo, exploração de trabalho infantil, a gente usa esse termo, mas para ele não faz sentido nenhum falar em exploração de trabalho infantil. Quando essa mulher, né, que foi quando eu a conheci, se tornou adulta, ela passou a levar o pai idoso para pedir, né, e isso, assim, né, com a questão do próprio acesso, né, da informação, o acesso das pessoas aos benefícios, programas e projetos de assistência. Então, assim, no tempo dele, era um tempo, quando ela era criança, quando ela cresceu, que ela levou o pai, ela começou, ela já estava incluída em alguns serviços, né, da política de assistência social, que poderiam contribuir, que contribuem para a superação da situação de vulnerabilidade, mas, ainda assim, ela levava o pai, porque aquilo era o sentido da existência dela. Essa pessoa já recebia um benefício, mas continuava levando o pai, continuou, foi o contexto que eu... Na verdade, quando eu a encontrei na vida, assim, na trajetória como assistente social, no meu caso, assim, ela estava levando os filhos dela, criança, para pedir. Ou seja, ela enraizou... O pai faleceu e ela estava levando os filhos para pedir. E existia todo um trabalho de assistentes sociais e psicólogos para poder explicar, né, para poder ajudá-la a gerenciar o benefício que ela já estava recebendo, né, para dizer da situação e entender. Só que aquilo fazia parte da existência dela enquanto pessoa, assim, então, para ela não era o valor, não era a fralda descartável que ela estava pedindo para a filha, era a existência dela enquanto sujeito. E aí a gente tem que ter muito cuidado enquanto, né, alguém... E aí eu falo do local, né, de quem está operando política pública, tem que ter muito cuidado para não tirar a vida das pessoas, porque, na verdade, a gente, às vezes, acaba olhando com o viés só do tipo, é um absurdo, ela está explorando a criança, vamos acionar o conselho tutelar, né, e não olha para um contexto maior, né, que aquilo ali significa a vida dela e vai exigir um pouco mais de tempo e paciência dos órgãos, de quem esteja acompanhando, das pessoas, na verdade, da sociedade também, de entender que é um trabalho de formiguinha, como a Selma estava falando, de que a gente precisa sensibilizar e de que as vidas são muito singulares. Então, essa pessoa, o acesso à informação que ela teve, ela, por exemplo, acabava sendo o lazer dessa família, assim. Ela gostava de vir para o centro para poder pedir, né, para realizar o que as pessoas chamam da mendicância, mesmo sem necessariamente precisar daquilo... Para subsistir. Para subsistência, né, precisar para subsistência, porque precisar, precisaria, é uma situação precária, né, contribui, né, o fato de... Mas para subsistência, para se manter na vida, não era algo do fundamental, assim, o que ela recebia, né, até porque ela pedia, fralda descartável, então ela já tinha acesso, né, inclusive com Secretaria de Saúde, se fosse o caso e tal, mas para ela, aquilo ali fazia parte da existência dela. A gente vai voltar a ter o intervalo e depois nós vamos conversar um pouco sobre esse trabalho, né, Selma, que precisa ser feito com públicos específicos, aquelas pessoas que têm dependência química ou aquelas que se tornam profissionais do sexo. A gente volta já.